Bom dia, gente! Vocês lembram que eu falei ontem sobre subir a trilha do Glacial? Hoje eu e o Joy viemos para subir a trilha. São 7 da manhã, essa cara de sono é por esses motivos. Eu acabei 6 e meia da manhã, não tomei meu café, não tomei nada. Só trouxe uma água e uns nuts. Mas vamos subir. Eu tenho certeza que a vista de lá de cima é incrível. Cara, vai ser um caminho cumprido, viu? Vai ser um caminhão, um caminhão. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu irei. Nós estamos aqui. Estamos aqui. Ontem nós viemos aqui. E hoje nós iremos fazer toda essa trilha aqui. End of the Trail. Aqui em cima, gente. São 3 milhas ponto 9 em subida. Vocês têm noção do que é isso? É muito. É muita coisa. É isso. É isso. Tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Oi, gente. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. A gente encontrou um spotzinho bem maneiro aqui, né? Ai, que nojo, meu pé. Aí eu falei pro meu host, Ah, eu acho que eu vou tirar minha foto aqui. Daí ele falou, ah, tem certeza? Eu falei, sim. Aí eu falei, ah, você pode continuar subindo. Porque eu quero tirar minha roupa. Ele me deu com uma cara assim. Aí ele fez ver assim. Ah? Aí eu, ah? Aí ele, tá bom. Então, tira aí sua roupa. Eu vou continuar subindo. E depois você sobe. A cara dele foi melhor, cara. Se vocês quiserem ver a foto. Na verdade, eu não tirei a roupa inteira. Tá lá no meu Instagram. Corre lá pra ver. E, mano, saí correndo nas pedras aqui, né? Pra dar tempo da câmera tirar a foto. Aqui, ó. Os pedregulhos. Até chegar ali na neve. Pensa num pé que tá doendo. Machucou. Espero que eu não tenha cortado. Porque senão ferrou o resto da trilha, né? Gente, pelo amor de Deus. Olha onde meu rosto está. Deixa eu ver se... Olha aqui. Eu não tô aguentando. Não tenho esse desenvolvimento físico. E é isso aqui, ó. Ele nem me enxerga. Desculpa, eu tô com medo de um versículo. Mano, ó. Mano, eu tenho gente acampando aqui. E isso é massa. É muito massa. Que rio, né? Meu, se vocês pudessem... Se vocês puderem sentir... Pelo menos uma vez na vida de vocês... O que que é escalar uma montanha... O que que é escalar uma montanha... Não precisa nem ser tão longe. Pode ser Chile. Chile é bem pertinho da gente. Peru. Não é Peru que eu falo, né? Peru. E todos esses países que são perto da gente... Que de alguma forma... Viabiliza a viagem. Se vocês puderem subir uma montanha... Que tem a neve... Que tem a neve... Que tem a neve... Que tem a neve... Vocês subam. Vocês subam porque... É uma experiência incrível. Não tem como descrever. É duro pra caralho, velho. Tipo, é pesado. É pesado mesmo. Minha cabeça tá doendo. E ainda tem todo... O caminho de volta pra descer. Mas... Meu... Aqui em cima... É tipo... Uma paz assim... Que não tem explicação, sabe? Parece que... Nada no mundo tá errado. Parece que tá tudo... No seu lugar. Parece que... Não existe maldade. Que o ser humano é... É perfeito. Que ninguém... Maltrata... Ninguém. E... Parece que o mundo é... É perfeito. Parece que o mundo é lindo assim. Sabe? Você vê... O mundo de um agulho de cima. E aí... É tanta paz... É tanta coisa boa... É tanta gratidão... De você ter conseguido subir uma montanha. Inclusive, vamos ver que horas são. Olha aí. 11 e 11. Saímos de lá de baixo. 7 e 11. Sabe? Faça. Faça. Nossa, se eu tivesse me desistido lá embaixo... Na hora que eu tava cansada... Na mata fechada... Aquele monte de mosquito... Tô me comendo viva. Eu jamais tinha chegado aqui no topo. Puta que pariu. E... 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 Cara... Você começa a refletir muito sobre a vida, sabe? Todos os desafios começam... Do chão. E se você desiste no primeiro... Primeira barreira... Na primeira... Incomodação... No primeiro... Primeira vez que você se sentir mal... Você desiste... Você perde toda essa vista. Você perde todo o melhor da vida. Você perde a vida em si. Você desiste sempre do primeiro obstáculo. Você não consegue agregar nada. E aí... Você se torna uma pessoa vazia. Porque você não teve lições pra aprender. Meu host... É uma pessoa muito querida... E me deixa pra trás sempre. Cadê ele? Que eu tô até perdendo. Ele tá tão longe. Olha ele lá. Olha onde é que eu tô. Muito bem, Joseph. Muito bem. Parece um urso... Você fica sem au pair.